E essa foi uma comemoraçãozinha para os mil e poucos inscritos no canal que está crescendo a cada dia. Então eu agradeço muito vocês todos que tornaram desse lugar uma comunidade e que estão aprendendo dicas comigo de como aprender inglês. I'm so, so, so happy, really. Thank you so much for your support. O sorteio é o seguinte, preste atenção. O ganhador irá levar um livro da sua preferência, você pode ainda escolher o livro e aí 5 aulas comigo online. Nessas aulas, o que eu vou fazer, gente? Eu vou direcionar, eu vou analisar o teu perfil de aluno e vou te direcionar, te guiar para como você vai aprender inglês sozinho. Vou te dar todas as dicas, vou te colocar assim no trilho, digamos assim, né? Para você conseguir seguir aí sozinho. Então é o seguinte, os livros são, entre eles, o primeiro, expressões necessárias para falar inglês. Esse livro é muito legal porque, gente, é impossível você falar inglês sem aprender as expressões que eles falam, sabe? Em todo momento eles falam expressões e nesse livro você vai achar tudo isso, todas essas expressões diárias para você aprender a se comunicar bem. O segundo livro que eu escolhi é o Marley and Me, que é para quem já fala um pouquinho de inglês e quer praticar o inglês assim, com uma coisa real, sabe? Com uma leitura normal, digamos assim, não uma leitura para quem está aprendendo, uma leitura real. Você já deve conhecer a história, ele é muito show, você vai adorar. E o terceiro é Diary of a Wimpy Kid. Esse livro eu escolhi porque é para iniciantes. É uma leitura do dia a dia, digamos assim, que uma criança adolescente, pré-adolescente assim faria. E para quem está iniciando a aprender inglês, é muito importante você ler coisas assim, coisas infantis, coisas para adolescentes, porque o vocabulário ele é mais básico, não é uma coisa tão cansativa, você não vai demorar tipo meses e meses e meses lendo um livro, sabe? Então, se você está iniciando, é muito legal, esse livro é engraçado, ele é para você aprender o vocabulário do dia a dia de uma forma mais contextualizada. Então, você pode escolher um desses três, se você for o ganhador ou ganhadora. E ainda você vai falar comigo, eu vou adorar dar aula para você e te ajudar a ir a aprender inglês, te ajudar a te guiar para o caminho certo, para que você não fique frustrado. Porque muita gente se frustra tentando aprender e, gente, não é tão difícil assim, sério mesmo. Se vocês pegarem o jeito, vocês têm certeza que vai embora, sabe? Então, é isso! Ah! E as condições, já ia esquecer, meu Deus, já ia esquecer, as condições dos sorteios, quais são? Você vai se inscrever no meu canal, se você já não é inscrito, depois você vai lá no meu Instagram, vai curtir o post, comentar três amigos ou amigas e me seguir no Instagram também, né? Então, é simples, tá? Todas as informações estão aqui na descrição e também lá no post no Instagram. Então, vai lá, gente! Não perde essa oportunidade, por favor! Bye! See you on the next video! And I hope you liked it!